Desses ruchos assim, né, na moral? Não, vai ter que ser... Tá lagando muito, né? Tem que ir, não. Voltar tudo, deixa ele entrar. Eu acho que já voltou. Talvez já tenha voltado aqui. Alô, alô. É isso, tá lagando... Ah, não. Vou reiniciar aqui mais rapidão, olha. Beleza. Tá lagando o jogo? Tá lagando o jogo. Não, pô. O Discord tá lagando o jogo. O Discord ele é pesado, não é, mano? O Discord ele é pesado, não é, mano? O Discord ele é pesado, não é, mano? Eu vou... É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É! É, né? É muito caro essas coisas né mano É caro Acho que o voice ainda é da minha Tá bugando ela Mano eu tenho 2000 V-Bucks mas eu vou dar uma segurada Guarda pra fazer skin 9 que vai sair Ah mas skin 9 é muito caro né mano Isso que é foda mano Mas skin 9 é 2000 V-Bucks Já pensa eu vou vender né Mano eu acho que eu vou comprar o salve o mundo Fala que dá bastante V-Bucks É por Salve o dinheiro, bem vindo a nossa live aí brother Fala que meu amigo comprou o passo só jogando o salve o mundo mano Manda o link dessa live aí É Cantão Games Lá no Youtube Da Twitch, Youtube E tá com 50% né mano tá o salve o mundo É É Aí É É É É É É É mesmo as caras A mochila do Happy tá feia ou não Mano eu queria comprar aquela Aquela picareira que sai estrelinha lá mano Não deve ser cara por boss Eu acho que é 1.500 Todas as roxas Essa âncora aqui é massa É 1.500 É coisa que não sai mano? É difícil sair depois ou não? Não Vence Mas não tem muito disso não Lendário é difícil sair Tem que ver uma lendária vendendo aqui na loja Mas ela é difícil sair na loja Não Ontem tava a planta Hoje tá o Raptor Tipo assim ó Tem várias coisas que nem O Raptor é lendário O outro é Épico Qual que vai sair mais na loja? É Épico não é? Tem gente que gosta do Raptor É mas a Épica e a Azul que sai É raro Mas acho que toda semana sai uma lendária Que nem a Azul é raro Acho que raro sai sempre né Eu acho É Eu acho Ó mano amorosa Esse Fascinor aqui mano Devia ser baratinho essa skin né mano Assim é bem simplesinha né mano É Devia ser mais barato pra quem não tem condição de comprar né mano Essas skins caras aí ó Tá mas 1200 É uma skin feia velho Então vou falar devia ser mais bonita né mano Essa especialista Nossa Nossa Tem várias cabeças que usa só essa Só usa Essa skin Meu Deus Esse skin aqui é o Old Do Natal né Do Natal né Nossa essa ai Faz quanto tempo você tem ela? Ela sai de que? Que passe? Que que eu comprei mano? Você comprou? Essa é do Natal po Do Natal? Quanto você pagou nessa ai na época? Dois mil Dois mil Dois mil Rapa é Qual é a mochila dela velho? Não tem Não tem Na época dessa skin não tinha nem mochila ainda Mano dois mil VBucks é Oitenta pau cara Paguei dois mil nessa aqui também ó Mano é oitenta pau cada skin velho Na moral É muita grande Dois mil Dois mil nessa E no No corvo né Mano eu queria aquele cara de terno mano Puta mano Essa aqui ó É Isso ai tem que usar azinha Você tem aquele John wicker? John wicker John wicker John wicker Nossa eu queria ter essa ai A skin mano Essa ai eu só ia usar essa Essa ali ó Deixa eu ver só Diz um amigo meu que falou que vai me dar Quando der o presente Ele falou que vai dar ela pra mim o presente Vamos ver Mas ela é do passado Ela é do passe acho que não deve dar Ela não sai Não sai Não mas disse que ia ter presente só agora Bota uma parada de dar presente Essa aqui é melhor Essa ai é uma das melhores do jogo Essa ai é uma das melhores do jogo Não foi melhor né A John wicker lá mete medo hein mano Os cara fala que a bicha Os cara quando tem ela Joga com ela Ah não velho Porque você teve o homem Ela não teve Não sim sim Eu já peguei um John wicker e batata Não sim Vou falar a skin os cara falam Mas quando eu comecei a jogar mesmo Que eu A jogar mesmo Eu vi um John wicker tremendo a vaga Ah mano eu acho que as skins do anterior foi muito feio Do passe Sei lá Esse aqui ta bem melhor mano É esse aqui ta melhor mano É esse aqui ta melhor mano A primeira mesmo Bem melhor pra o dedo Eu já fiz isso Tem 10 de salva e Faz 10 Faz 10 skin velho O cara parece um Eu não ligo isso velho Que coisa horrível Que coisa horrível Ô mano o que eu pago pau é essa O guarda chuva lá do barquinho mano Ah o O ombrão O ombrão Esse aqui foi da primeira da Twitch mano Esse aí eu não consegui pegar lá mano Tinha que cadastrar o cartão e depois cancela mano Ah o meu ta cadastrado até hoje Porque a TV eu não tenho Netflix Mas eu assisto TV na Amazon tá ligado Eu tive uma Netflix só coisa diferente A Prime e Vista Os outros jogos É a Prime É a Prime Também Excelente 7 pontos Eu já vi um vídeo do pai lá O pai também joga mas ele já ta no nível 46 mano A gente joga pouco Isso é louco Isso é louco Que nível isso Cê tá que nível é a Vini Essa aqui ó Essa skin é de Eu tenho uma Essa é da segunda temporada Não Não A primeira não tenho Não comprei quase Nem sei quais são as skins da primeira temporada Meu amigo Compra um Uma conta mano Tinha umas skins antigas Porque a primeira skin que eu vi Jogou tudo com essa daqui ó Tipo assim Jogava tudo Ninguém tinha skin Aí era um ou outro Que cê vinha com essa skin aqui Essa e essa daqui É essa ai mesmo Ali é a mulher Você viu os cara com essa skin Até falava porra velho Cara até foda Ela joga há um tempo já Que mais da hora é essa daqui ó Essa é nossa O negão que vem com a mochilinha né Mais da hora dele Questão de mochila né Cadê o malon e viado Ele foi reiniciar o PC Será mano Acho que sim Mano Mano Dá uma olhada E o Reaper também Ele é filho de Londres Olha os preços das contas No mercado livre depois É tá ligado Insano Tem aquela Essa conta dele ai mesmo Deve ser mais de mil contas Pô Tem uma conta aqui 850 mano Caralho O cara tem muita skin mano O cara tem muita skin mano O picareta não tem tanto Nem a Zadelta O meu skin tem bastante Nem a Zadelta O meu skin tem bastante Não tem muita vida Toda a vida Toda a dia O Léo É aquela pequena que eu falei Que sai a estrelinha É golpe de arco-íris Tem um cara vendendo uma dela mano Tem Ele quer 200 reais Tem bastante skin mano Dá alguma coisa comprar mano O que? Dá algum B.O. Acho que não né Não Acho que não Acho que não Só que vai gastar um dinheiro do caralho Nossa Olha aqui Os cara comprou mano E é foto fake mano Nossa Nossa No mercado livre Pô Vou lançar uns fake ai também Tirar uns print da conta do Vini ai E é como você não consegue 50 conto nela E aí Vini fica quietão E você ficar sem isso Os cara comprou Acha mano Tá tudo porra Fica sem dinheiro Fica sem dinheiro por posse Não gasta mais não Nossa No Fortnite LOL Puta que pariu Nossa E LOL ainda pior né Gasta mais de 1000 conto Tem 3 contas banidas Tem 3 contas banidas Cada contas Assim assim pra caralho É É Pode banir o que for Mas Nunca Nunca termina de Trollar no loto Trollar é muito bom É nada É nada Os cara mano Os cara é bem da porra Caralho nego Pede 1150 Numa Numa Conta mano Estou vendo aqui 100 Estou falando Essa conta dele aqui É mais de 1000 Porque ele tem as 2 skins da segunda Tem o Cavaleiro Negro Segunda Terceira Quarta Espaço todo Gesto pra caralho E aí malandro Tem minha PC Mensagem dele Pera aí pessoal Se pode ele falar Vou comer aqui Todos Já vou ter que ir jogando lá Já estou recebendo mensagem sobre ele Cavaleira Rubra É difícil dela mano É Ela saiu agora na loja Sai duas semanas né É Bora pra sair Só lá que nos 4 meses Eu ouvi falar que ia sair aquela do Natal Tá ligado Que é uma mina com Um gorrinho Que é uma calça jeans Tá ligado Essa aí também Que é Que é Engrair Caralho Porque eu estou usando essa conta Pra descer Vamos lá né mano Quero voltar Sim Mano comprar esse bagulho aqui pela internet Não vira não Os caras que compram aqui tomar galope Barril Não dá não Tem que conhecer pelo menos o cara Mesmo conhecendo Você não conhece O menino O menino que estava de dia Só fazia a puxada Não esperava ninguém Ele estava reportando que não estava aqui no cura E eu só na minha De uma parte O menino que estava de dia Vai correr, mano Bora lá Oi, oi, oi E aí, João E aí, João E aí, mano O cara não está no Discord Olha o cara que toma O cara não está no Discord ellina Tem gente que caiu alguém conosco aqui, mano? Vamos ver. Carreiro. Olha o Léo. 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 Vai o Léo. Olha o Léo. O Léo, check-o. Voi. 'vei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tava quieta. Eu tava quieta. Deixa o shield agora, eu tenho aí de carrinho. Não joga nada. Só porque o cara ficou... Só porque o cara ficou... O que que seu namorado é joga, Leo? É o quê? O que que seu namorado é joga? Jogando Overwatch, velho. Vai ali. Derrelado. Só porque... O menino ficou com o namorado... Cura... 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 A's. Cura... A... A... Tem que usar o turbo, cara. Bora, vamos pra onde? Vamos pra safe? Vai, 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 vai. Vamos pra cá. Showdown. Showdown aqui, olha. Ó, eu vou pegar aqui. Até porque eu cheguei lá, cheguei no maintenance e pedi desculpa. Entendeu? Se ofendeu. Tem uma metralhadora nova aqui, mano. Tem a sluff aqui, ó, velho. Lá do carrinho. Deixa eu ver se eu acho algum ali antes. Tem um rifle de caça verde aqui, mano. Se alguém curte. Tática... Ah, pai, que loot. Pai do céu. Não tem que incomodar. Não tem que incomodar, não só isso na minha. E aí, tô bebeitando. Nossa, não bebei do lote. Tem que ir aqui. Tem que ir pra subir. Tem que ir pra subir. Tô falando sempre que o meu loot tá... Ó, se eu morrer, mano. Bola no meu loot, mano. Nunca, nunca duvidei. Mano, na moral mesmo. Chudão aqui, antes de tomar aqui, ó. Na moral mesmo. O Chudão tá aqui embaixo. Léo. Se eu morrer, mano, cola no meu loot. Ó, Tática Azul. A ideia dele. Skar de ouro. Tem que morrer nessa volta pra você, mano. Skar de ouro e sniper de azul também. Aquela... Amarela aí. Vai ter que... Vai ter que matar pelo menos uns cinco aí. Ai. Mas sai que eu sou ruim, né, pai. Cê, cantar. Cê, cantar. Cê, cantar. Cê, cantar. Cadê a... A metralhadora volta? Tá aqui embaixo, mano. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Eu só fiquei... Eu só fiquei buscando a Will. E eu procurei ela. Só procurei ela. Só procurei ela. Eu acho que foi lá na Catera, ó. Ixi, eu vou ter que fechar minha live. Calma aí, calma aí, rapidão. Calma aí.